A presidência nos tem para o meio do artigo 122 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir, votar proposições da comissão e a deliberar sobre o desdobramento das reuniões da Assembleia Fiscaliza em que essa comissão participou. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Eu fiz o senhor Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, publicado no Diário Legislativo de 7 de 6 de 2019, agradecendo o convite dessa comissão para participar da audiência pública ocorrida no dia 30 de abril de 2019, que debateu a extensão do metrô de Belo Horizonte até a região do Barreiro, e justificando a sua ausência na mesa. Essa presidência voca para si a relatoria do relatório contendo os desdobramentos da reuniões da Assembleia Fiscaliza com o secretário de governo e com o secretário de planejamento e gestão ocorrido, respectivamente, em 10 de 6 e 12 de 6 de 2019, em que os secretários custódio Antônio de Matos e Otto Alexandre Levi Reis prestaram informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência para o deputado Cássio, para leitura dos requerimentos de minha autoria. Muito obrigado, doutor Jean Freire. Sobre a mesa, requerimento de autoria de vossa excelência, deputado doutor Jean Freire, que requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a visita ao residencial das Américas no município de Belo Horizonte para conhecer a situação dos imóveis de propriedade do Estado. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que se subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios do Estado. Autoria também, deputado doutor Jean Freire, presidente desta comissão. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em apreciação, agora, requerimento da comissão de autoria do deputado doutor Jean Freire, que requer, seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Governo para analisar a viabilidade de execução das emendas decorrentes do processo de discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental 2016-2019 para o exercício de 2019, realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2018, e para tratar do planejamento e da preparação do processo de discussão participativa do novo PPAG 2020-2023. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública e de Participação Popular. Assembleia Fiscaliza, realizada em 10 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da SEGOV relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, também de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para analisar a viabilidade de execução das emendas decorrentes do processo de discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental 2016-2019 para o exercício de 2019, realizado pela Assembleia Legislativa em 2018, e para tratar do planejamento e da preparação do processo de discussão participativa do novo PPAG 2020-2023. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária de Administração Pública e de Participação Popular, a Assembleia Fiscaliza, realizada em 12 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da CEPLAG relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também do deputado doutor Jean Freire, nos mesmos termos, seja realizada a audiência pública dessa comissão para monitorar os desdobramentos das propostas de ação legislativa, resultantes do processo de discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG para o exercício de 2019, notadamente a execução de emendas ao plano. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de Administração Pública e de Participação Popular, na Assembleia Fiscaliza, realizada em 12 de junho de 2019. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que este subscreve outro requerimento, o deputado que este subscreve requer, seja realizada a audiência pública para debater a demarcação de terras devolutas ao Estado. Autoria, deputado doutor Jean Freire. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais um requerimento a esta comissão, de autoria do presidente e deputado doutor Jean Freire. Requer, seja realizada a visita aos municípios do Vale do Jequitonha e do Vale do Mocuri, abrangidos pela área de atuação da Copanor, para verificar as condições de abastecimento de água e de abastecimento de esgoto nos municípios. Requer ainda que a visita seja realizada com a presença de representantes da referida empresa. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento de número 2491, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Requer, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pedido de providências. Para que seja feito um levantamento da existência de eventuais barragens de acumulação de água localizadas à montante do reservatório da barragem de Soberbo, tendo em vista que a recorrente diminuição do nível de água deste reservatório tem prejudicado o abastecimento de água do município de Pedra Azul. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu não estava brincando. Vocês viram. Outro requerimento de número 2492, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do regimento interno... De autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Marquinhos Lemos, requer, de acordo com os termos do regimento interno, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja feito um levantamento da existência de eventuais barragens de acumulação de água localizadas à montante do reservatório da barragem de Soberbo, tendo em vista que a recorrente diminuição do nível de água deste reservatório tem prejudicado o abastecimento de água do município de Pedra Azul. Requerimento em comissão de número 2493, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, também deputado Cleitinho Azevedo, deputado Carlos Pimenta, deputado Marquinhos Lemos, requer, seja encaminhada diretora, presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para o abastecimento de água e tratamento de esgoto nas cidades mineiras. Requerimento de número 2494, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Carlos Pimenta, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Marquinhos Lemos, requer, seja encaminhada, presidente do Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o uso de tecnologias sociais sustentáveis no abastecimento de água e tratamento de esgoto nas cidades na área de abrangência da atuação da Copanor, em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneceram como se encontram, cada um, por sua vez, aprovado. Os deputados que aprovam permaneceram como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão número 2495, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Marquinhos Lemos, requer, seja encaminhada a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai, em Belo Horizonte, pedido de providências para dar celeridade à mediação entre a Copanor e as prefeituras de 63 municípios com prazos vencidos para a construção de estações de tratamento de esgotos. Dada a demora de implantação dessas unidades, uma vez que as referidas construções estão previstas no contrato de concessão do sistema de esgotamento sanitário firmado entre a Copanor e esses municípios. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 2496, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Marquinhos Lemos, requer, seja encaminhada a diretora presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais e Belo Horizonte, pedido de informações sobre o quantitativo atual de poços tubulares existentes em operação no Estado de Minas Gerais, em especial nas regiões do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mocuri. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2497, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Marquinhos Lemos, requer, seja encaminhada ao presidente da Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Belo Horizonte, pedido de informações sobre o quantitativo atual de poços tubulares existentes em operação no Estado de Minas Gerais, em especial nas regiões do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mocuri. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão número 2498, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Marquinhos Lemos, requer, seja encaminhada ao diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, pedido de informações sobre o quantitativo atual de poços tubulares existentes em operação no Estado de Minas Gerais, em especial nas regiões do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mocuri. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão número 2499, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Marquinhos Lemos, requer, seja encaminhada ao diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, pedido de informações sobre o quantitativo atual de poços tubulares perfurados e que não estão operando por falta de energia elétrica necessária para a ativação do conjunto motobomba. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão número 2500, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Marquinhos Lemos. Requer, seja encaminhada aos serviços de saneamento integrado do Norte e Nordeste de Minas, Copanor, em Belo Horizonte, pedido de providências para elaborar um relatório em que conste o quantitativo de estações de tratamento de água e de estações de tratamento de esgoto, previstas para serem construídas no âmbito de seu planejamento estratégico, bem como o prazo de conclusão de cada uma dessas unidades. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão número 2512, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, seja realizada audiência pública para debater o projeto de integração regional de Minas Gerais, modal aéreo Voe Minas. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E, por fim, creio eu, requerimento de comissão número 2746, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, seja realizado debate público sobre as recentes liberações feitas pelo governo federal de uso de agrotóxicos, bem como a presença dessas substâncias na água distribuída pelos sistemas de abastecimentos à população do Estado, o que vem causando enormes prejuízos à saúde pública e ao meio ambiente de Minas Gerais, com uma vasta justificação do requerimento. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao doutor Jean Freire. Obrigado, deputado Cárcio Soares. Vou colocar em votação agora o requerimento do deputado André Quintão. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado Cárcio Sobre o servidor da excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alinhado ao regimento interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa nº 2.705 de 2019, que seja encaminhada à Secretaria de Estado do Governo de Minas Gerais, pedindo providência para o pagamento integral das emendas populares aprovadas na Lei de Orçamento de 2019. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da reunião conjunto da Comissão de Administração Pública, Constituição e Justiça e Passação Popular, conforme o resultado da Assembleia Fiscaliza, realizada em 10 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informação sobre a gestão de Secretaria do Estado de Governo relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019. Em votação ao requerimento, deputados, que aprovam para ver se como estão. Aprovado. Eu peço para anexar aos outros dois requerimentos da Comissão. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, também de autoria a deputada Andréa Guintão, deputada Andréa Jesus. O deputado e a deputada que a subscreve requerem, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha D do Regimento Interno, que seja formulada uma manifestação de apoio aos povos tradicionais de matriz africana que sofrem perseguições, discriminações e ataques, notadamente, contra as religiões de matriz africana, conforme informado na décima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 31 de maio de 2019, que teve como finalidade debater os impactos nas políticas públicas e na participação da sociedade na governança do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da Administração Pública Federal. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao governador do Estado de Minas Gerais. Em votação e requerimentos, deputados que aprovam para ver se como estão, aprovado. Essa presidência passa a ler o relatório contendo as propostas aprovadas como desdobramento das reuniões realizadas por meio da Assembleia Fiscaliza, em que essa comissão participou. Local, data e hora da realização, auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 10 de 6 de 2019, às 9 horas. Finalidade da reunião, prestação de informação sobre a gestão da Secretaria do Estado do Governo de Segovia relativamente ao 1º quadro de inverno de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Recomendações em atendimento ao artigo 9º da Deliberação, nº 2.705, de 23 de 4 de 2019, apresentam as recomendações decorrentes da reunião, na forma dos requerimentos anexos. O outro endereçado a... Local, data e hora de realização. Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dia 12 de 6 de 2019, às 9 horas. Finalidade da reunião, prestação de informação sobre a gestão da Secretaria do Estado do Planejamento e Gestão, CEPLAG, relativamente ao 1º quadro de inverno de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Recomendações em atendimento ao artigo 9º da Deliberação, nº 2.705, de 23 de 4 de 2019, apresentamos as recomendações decorrentes da reunião, na forma dos requerimentos anexos. Esclareço que o presente relatório será anexado ao relato do presidente da reunião, que, por sua vez, será encaminhado à mesa da Assembleia. Indago aos parlamentares se tem alguma consideração a fazer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presentes parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.